E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera o vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos construir mais uma edificação aqui pra gente aqui, que é a mesa de costura Vamos ver se a gente consegue fazer uns couro, umas paradas que eu não sei o que dá pra fazer ali, tá galera? Então, nós vamos focar com tudo, galera, eu tô meio chateado aqui com o jogo, que porra, não aparece evento pra mim, galera Se os eventos tá tudo antigo aqui, tá galera? Não sei o que aconteceu, que eu comprou a porra do jogo e trouxe o modo português aí Mas cadê os eventos? Deixa no comentário se tá maneiro pra vocês aí, os eventos tá maneiro, tá? Tá aparecendo de boa E eu preciso farmar muita madeira, galera, muita madeira mesmo, tá galera? Vamos entrar aqui no jogo aqui, enquanto a gente vai falando aqui Galera, é o seguinte, programação no canal, todo dia tem vídeo, galera, às 12 horas Às 20 horas e às 16 horas, vamos mudando aí que eu, porra, o tubarão pulou, né? 12, 16 e 20, aparece no canal, galera Se não tiver notificado no YouTube, aparece no canal aí, galera Eu conto com o apoio de vocês aí, deixando o like, compartilhando o vídeo com amigos de vocês E se inscrevendo no canal e marcando aquele sininho, beleza? 12, 16 e 20 horas tem vídeo certo no canal O canal tá bem organizado, justamente porque o YouTube tá bugado, tá zoado, tá galera? Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso vídeo aqui E vamos ver, galera, antes da gente começar a nossa farmada, tá galera? Vamos clicar aqui Eu preciso construir essa mesa aqui, ó Opa, essa aqui não Essa mesa aqui, galera, vamos colocar aqui uma parada aqui, beleza? Show, show de bola, vamos criar Ó, zerou aqui, isso aqui a gente, foi difícil pegar isso aqui, tá galera? Foi complicado, foi carne de pescoço mesmo Vamos ver onde a gente vai construir essa parada aqui, ó Ó, falta um pra gente completar aqui Um não, né? Faltam três pra gente completar essa parada aqui, tá galera? Faltam três, mas a gente vai chegar lá, tá galera? A gente vai chegar lá E vamos lá, vamos lá, vamos clicar aqui Vamos colocar em construir Será que dá pra construir aqui no chão, galera? Não dá pra construir no chão, não, ó, não dá Vamos fechar aqui Já sei o que eu vou fazer, tá galera? Já sei o que eu vou fazer aqui Vamos em construção aqui Beleza, eu vou colocar tudo aqui, né galera? Tudo aqui, ó, vamos fazer uma fileirinha aqui Depois eu vou organizando de boa, tá? Beleza, aqui ó, vamos colocando aqui, show E agora a gente vai construir nossa parada aqui, ó Cadê? Vamos colocar aqui, ó Show de boa Ih, tem que ser piso dois, galera Tem que ser piso dois, é isso mesmo? Ih, moleque E agora pra gente construir o piso dois aqui Vamos ver, ó Será que a gente teria que botar aqui dentro, né galera? O piso dois aqui dentro Ficaria meio zoado Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer Pra jogar no piso dois aqui, tá galera? Esses caixotes aqui, ó Tá tudo no piso dois O que que eu vou fazer aqui? Já sei o que eu vou fazer, galera Já sei o que eu vou fazer, ó Vou pegar aqui, ó Vou jogar pra cá Essa parada aqui Beleza Vou entrar aqui na parada aqui, ó E... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, ó Dispositivo, clicar aqui Vamos pegar, beleza? E agora a gente vai fazer o que? Vamos pegar e vamos construir aqui, ó Vamos fazer a construção aqui Tá no piso dois Cadê o dispositivo aqui? Opa, bancada aqui, galera, ó Show Construímos aqui Vamos ver pra que que serve aqui, ó Que que serve nela Dois itens, tá galera? Ah, essa parada aqui faz esse pano e esse pano Ah, moleque Aí sim, ficou top Já vamos colocar aqui, galera Vamos colocar aqui as paradas aqui, ó Vamos guardar aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vou guardar esses baús aqui, ó Tem dois baús diferentes, tá? Baú do componês E o baú cofre, beleza? Vou guardar essas paradas todinha aqui, galera Vou guardar essas paradas todinha aqui Depois eu dou uma agitada aí, beleza? Depois eu dou uma agitada aí Isso aqui eu vou levar pra farmar, tá? Que a gente precisa, né? Acho que a gente não precisa de muita coisa não, tá? Vou tirar isso aqui, beleza? Então vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Tá maneiro Depois eu organizo ali, tá, galera? Depois eu organizo ali Tinha um baú vazio ali, né, galera? Tinha um baú vazio ali Então, cara Aí sim, ó Aí sim a gente vai construir nossas paradas, tá, galera? Assim a gente vai construir nossas paradas aqui Show de bola Agora, galera O que a gente vai fazer aqui? Vamos invadir lá uma... Vamos invadir a floresta nível 3, tá, galera? Fiz uma paradinha aqui Maneira aqui Show de bola Depois eu vou dar uma ajeitada ali, cara Vamos farmar madeira Que a gente precisa de madeira Pra gente poder... Produzir as paradas aqui, tá, galera? Vamos lá Os vídeos tão um pouquinho mais simples Eu sei, galera Mas... É o que o jogo tá oferecendo pra gente, tá? Então... Vocês que curtem o vídeo do tubarão aí Em breve eu vou trazer umas dicas aí pra vocês aí, tá, galera? Tô elaborando aqui pra trazer umas dicas aí E vamos lá Tem várias... Sempre tem umas dicas Cara, eu post... Galera, eu postei um vídeo ontem Muito top de como matar aquele monstro lá Aquela peca lá Aquela assombração lá Boladona lá Que fica atazanando a gente ali Atrapalhando as paradas, tá, galera? Necessário Machadinha Vamos farmando Que tem direito aqui, ó Eu vou... Eu vou matar... Caraca, tá todo mundo acumuladinho aqui É isso mesmo? Vamos matar todos eles ali? Então vamos fazer isso Vamos matar todos eles? Que aí a gente vai e fica de boa, tá, galera? A gente fica de boa Esse daqui é bom que o alcance é longo Beleza Ele só é um pouco lento Mas ele pega de instante, galera E quando pega de instante O que que acontece? Os outros vão vir e não ver, ó Tá vendo? Não dá tempo desses... Pelo menos esses fraquinhos aqui, ó Não bate na gente Vamos pegar esse urso do cabelo duro aqui, ó Show Mais duas A gente tenta ele Pelo menos o urso deu uma esporrada na gente, tá, galera? O urso deu uma esporrada na gente aqui Ficou meio estranho aqui Opa Esse aqui, galera Vamos ter que... Meter esse porretão aqui, tá, galera? Apesar que eu tô com aquela faca ali, né, galera? Eu tô com aquela faca ali Vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos botar aqui, ó Show Show de bola Pega ele ali, ó Beleza Porradão Beleza Duas Show Agora a gente vai pegar aquele ali, candango Vamos pegar aquele candango ali Hi, hi Troca Beleza Caraca, malandro É muito possuído aqui, galera É muitos É muitos possuídos que tem aqui, galera Nem dei mole aqui naquela parada ali, tá, galera? Eu tenho que aproveitar, galera Que... Eu tenho que aproveitar que tá de dia, né? Porque aí a gente não precisa enfrentar aquela... Aquela parada feia Ih, veio outro fraquinho aqui, ó, galera Viu a gente aqui, beleza? Show Vamos lá Tem que dar três porradas nele Não tem jeito, tá? Rapaz Hi, hi, hi Eu vou farmar tudinho aqui, galera Eu vou farmar tudinho aqui, ó Beleza Show Pega aí, ó Pega esse candango aí, ó Rapaz Vamos ter que comer essas frutinhas aqui, galera Vamos comer essas... Uma, duas, três Se der vontade de vomitar agora Vai dar ruim, galera A intenção é o quê, galera? Vamos matar todos eles Depois eu vou abrir aqueles cachorros E vou deixar farmando aqui de boa, tá, galera? Vou deixar farmando aqui de boa Beleza Show Que aí ele nem bate na gente, né, galera? Ih, tem um sozinho ali Quando pega esse sozinho aqui Ah, moleque É show Pega ele aí, ó Beleza Caraca Já quebrou ali, ó, rapaz Já quebrou o bagulho ali, ó Tem que ficar esperto Vamos ver como é que a gente faz Essa arma aqui que eu não lembro, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Essa arma aqui A gente precisa de esse pano aqui Não vai dar pra fazer, tá, galera? Não vai dar pra fazer Vamos ter que utilizar o porretão mesmo Beleza E depois eu vou ter que utilizar aquele facão ali, cara Aquele facão ali Eu não queria gastar aqui Mas vou ter que utilizar ele aqui, ó Porque esse aqui vai acabar Vai... Ih, olha uma hora que eu dei, galera Olha uma hora que eu dei Ih, moleque Sapeca ele Ah, moleque Aí sim, tuba Olha isso Olha que lindo Olha que lindo Ha, 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 moleque Pegamos o machadão dele Dá quanto de dano? Dezoito, galera Dezoito Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Joga pra cá Vamos comer essas três frutinhas aqui, ó Se der vontade de vomitar A gente vomita Mais de boa Pega ele ali, ó, galera Pega ele ali Apesar que aquele machadão ali Não é muito... Beleza Show Pensei que ia quebrar nele ali Mas não quebrou não, hein, galera Vai quebrar nesse miúdo aqui, ó Ih, tem mais uma aqui Será que a gente consegue ali, galera? Vamos ver Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Ah, esse daqui é o fraquinho aqui Uma nele a gente já... Já detona Show Quebrou Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui É o porretão Tem um de velocidade Eu vou jogar esse frangão aqui, galera Não, vamos jogar essa parada aqui Isso Beleza Vamos assim na parada Eu vou botar essa parada aqui Eu vou usar aquele capacete lá não, tá, galera? Não vou usar aquele capacete lá não Beleza Pega aí, ó Fruta Aqui nós já pegamos tudo Tem direito aqui, ó Vamos pegar aquele ali por trás ali Não sei se esse porretão aqui Detona ele Não, aquele ali Aquele ali é complicado, tá, galera? Beleza Achei da 156 Até que bate rapidinho, hein, galera? Até que bate rapidinho Ih, rapaz Tem... Ah, tem um aqui sozinho aqui A gente... Vai complicar um pouquinho ali, né, galera? Porque... 36 Tem que dar 2 Não tem jeito Rapaz, que tanto bicho é esse, cara? Que não acaba Porra, vocês já viram quantos eu já matei, cara? Olha isso Beleza Vamos pegar aqui, ó Aquele lá qual Beleza Peca ele ali, ó Caraca, chamei todo, irmão É brincadeira, tuba Vamos lá Beleza A porrada vai estancar ali Beleza Gostei desse martelão aqui, hein, galera? Gostei desse martelão aqui Mas vamos comer uma parada aqui, ó Vamos comer essa fruta aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai dar vontade Ah, ainda bem que Não deu vontade de vomitar ainda, hein, galera? Vamos ver, vamos ver Pega aí as paradas Esses bichos aí Nojentos aí Vou comer mais essas frutas aqui, tá, galera? Vou comer mais essas frutas aqui Não deu vontade de vomitar, não, moleque Vamos lá Eu acho que esse daqui é o último zumbi, hein, galera? Zumbi não, né? Lepruso, né? Beleza Show Já era Sapecamos Destruímos geral Não, tem mais um ali, hein, galera? Tem mais um ali Beleza Hi, hi, hi Isso aqui é tudo nosso, galera Tá tudo dominado Daqui a pouco é só farmar Valeu, galera? É só farmar de boa Muda essa estratégia que o tubarão tá fazendo, tá, galera? Vai na floresta 1 Não se preocupa com as paradas mais top Cara, essa imagem aqui, cara Essa aproximação É a coisa mais linda que tem no jogo, cara Impressionante isso Vamos lá, vamos lá Tem um baú aqui, ó São três Será? Abre aí Se não me engano são três ou quatro ali Não consegui ver direito, não Tô quase chegando no nível No nível, galera Pega aí, joga ali Joga essa carne lá Joga essa parada lá Beleza, show Estamos quase Estamos quase chegando no nível No nível 24, hein, galera Quase Vamos ver esse último Essa última bolsinha aqui, ó Tá vindo ali um palhaço Tá vindo um palhaço ali, galera Tá vindo um palhaço ali Vamos pegar ele logo aí, ó Pegar o leopoldo aí Beleza, show E vamos abrindo ali Antes que, pô Tá maneiro Esse boot salvou a gente, hein, galera Esse boot salvou a gente Vamos guardar aqui Vamos guardar as paradas aqui Beleza, show Guarda aí Vamos guardar o capacete ali Guarda essa parada ali Show, galera Show E agora eu vou encerrar o vídeo Que o resto O jogo vai fazer pro tubarão Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like aí Tomo junto Abração Fui Tchau Tchau E aí